Veja só, o banheiro é o seu santuário particular, o lugar onde você tem muito tempo para se pensar. Tipo, por que em inglês o chamam de John e não de Charles? Por que a porta dos toaletes públicos sempre abre para dentro? E meus medos mais profundos sobre banheiros estão justificados. Prepare-se, um de cada vez, começando com... 1. Os secadores de mãos são realmente melhores que o papel? Não, não são. O ar em um típico banheiro público não é a coisa mais limpa da terra, por causa dos vasos com as tampas abertas. Você entenderá o porquê, mas voltarei a isso depois. Quando se usa um secador de mãos, ele pode soprar bactérias ao seu redor, mesmo que o ar proveniente dele seja perfeitamente limpo. Fique com as toalhas de papel se houver essa opção, ou carregue um pacote pequeno delas o tempo todo. 2. Pode-se despejar gordura de cozinha no vaso sanitário? Você sabe que não pode colocá-la na pia, mas talvez os canos maiores da privada consigam aguentar os resíduos de gordura? Não, não conseguem. Tudo vai para o mesmo local, onde a gordura endurece e gruda nos canos. Se ela continuar acumulando no seu encanamento, em algum momento você precisará chamar o encanador para consertar um grande entupimento de gordura. Deixe o óleo que sobrar esfriar, coloque-o em uma garrafa ou vidro, que possa ser fechado, e entregue em postos de coleta especializados. 3. Por que alguns banheiros públicos dizem para você não jogar papel higiênico no vaso sanitário? Mesmo que o papel higiênico se dissolva quando molha, ainda existe a possibilidade de entupir o sistema de encanamento, se este não for novo ou se for muito usado. E onde se utiliza um monte de papel higiênico? Nos banheiros públicos. Bingo! Se você virar essa plaquinha, faça o que foi solicitado e jogue o papel sujo na lixeira. A menos que queira que a água do vaso escorra pelos seus pés. 4. É seguro usar o papel higiênico pendurado no rolo? As privadas dos banheiros públicos nem sempre têm assentos com tampa para bloquear todas as gotículas microscópicas e cheias de germes que são expelidas a cada descarga. Tudo isso respinga no chão, nas paredes, no teto e no rolo pendurado ao lado. Especialistas dizem que o papel higiênico tem, em média, mais bactérias do que o assento do vaso. Se houver um pouco pendurado, não use. Rasgue essa parte e pegue um pouco de papel que estava enrolado. Mas se o rolo não estiver em um suporte de metal ou plástico, cuidado! E leve seus próprios lenços umedecidos. 5. Por que os assentos de sanitários públicos dos Estados Unidos têm o formato de um U? Se você já foi para os Estados Unidos, deve ter visto que os assentos têm um vão na frente, que parece uma ferradura. Isso porque desde 1995, todos os banheiros públicos devem ter esses assentos abertos. O vão serve para propósitos higiênicos. Sua pele nessa região não tocará o assento sujo. 6. Algumas cabines são mais limpas que outras? Um estudo de 1995 sugere que as pessoas tendem a escolher as cabines intermediárias com mais frequência. Isso torna as das laterais mais limpas? Talvez, já que elas têm menos tráfego e, portanto, menos sujeira. Mas, ainda assim, podem ser limpas com menos frequência ou não, por completo, pela equipe, pelo mesmo motivo. Acho que depende de você. Que cabine você costuma usar? Faremos um estudo atualizado nos comentários. 7. Aquelas capas de papel para cobertura do assento do vaso sanitário protegem de germes? Desculpe desapontá-lo, mas não. Essas capas, que aparentemente salvam vidas, não resolvem muito, pois são absorventes. Bactérias e vírus são pequenos o suficiente e facilmente absorvidos pelo papel de que são feitas essas capas. Mas, boas notícias, é improvável pegar uma infecção em um assento de privada. Você deve se preocupar com isso apenas se houver algum ferimento na pele que entre em contato direto com o assento. 8. Por que as portas das cabines não vão até o chão? Há muitas razões para isso. Primeiro, é mais barato. Menos material significa menos dinheiro gasto. Segundo, cabines com essas portas são mais fáceis de limpar. Os funcionários podem simplesmente passar o esfregão por debaixo delas sem abri-las e fechá-las. O buraco também permite que você saiba se estão ocupadas ou não e permite mais ventilação. E, finalmente, se você está sem papel higiênico, seu vizinho pode ajudá-lo. 9. Por que a maioria das portas dos banheiros públicos abre para dentro? Imagine que há uma longa fila de pessoas esperando a vez de ir ao toalete. Alguém sai e abre a porta para fora. Todos teriam que se encostar na parede oposta. Mesmo que não haja fila, uma pessoa desavisada andando pelo corredor pode ser derrubada no chão. E as portas do tipo empurre para abrir são mais seguras, pois possuem dobradiças e uma fechadura por dentro. Isso significa que não há risco de ficar preso no banheiro. Finalmente, a porta que abre para dentro ajuda um pouco com o problema do cheiro. O ar fresco entra no toalete toda vez que ela abre. 10. Por que o papel higiênico é branco? Só para esclarecer, você pode encontrá-lo em cores diferentes no mercado, mas a maioria dos fabricantes o alveja para torná-lo mais suave. E também para lhe conferir maior vida útil. Hum, branquear faz sentido, mas por que não o tingem depois? Bem, o papel higiênico tingido pode potencialmente irritar a pele sensível por causa de produtos químicos, sem contar que levaria mais tempo para se decompor. Por fim, o branco é geralmente associado à limpeza, e muitas pessoas o escolhem de qualquer maneira. 11. Por que em inglês o banheiro às vezes é chamado de John? Ninguém sabe ao certo, mas alguns pensam que esse nome apareceu no século XVI, quando o Sir John Harrington inventou o primeiro vaso sanitário da Inglaterra. Outros acreditam que era chamado de Primo John antes mesmo de Harrington. Por que Primo? Provavelmente porque a palavra nos lembra de algo familiar e próximo. 12. Como os sensores de torneira e vaso sanitário sabem quando funcionar e dar descarga? Eles funcionam de forma parecida com o controle remoto da sua TV. Esses equipamentos automáticos usam a mesma luz infravermelha e detectores, que emitem um feixe contínuo e notam quando a luz infravermelha é refletida pelo usuário. Existe o microchip, que controla todo o trabalho e ajuda a reduzir a chance de ativação falsa quando alguém simplesmente passa pela pia ou pelo vaso sanitário. No entanto, muitas vezes os detectores são cobertos com limo e cálcio e não funcionam adequadamente. Eca! 13. Por que a água do vaso se move quando está aventando? Todo mundo sabe que o encanamento é subterrâneo. Então, como o vento pode afetar a água na privada? Em muitas casas, há um tubo de ventilação que sai para o telhado. Quando o vento sopra forte acima desse tubo, a pressão do ar dentro dele é reduzida. Por isso, o ar tenta escapar do tubo, criando um leve efeito de sucção em todo o sistema de encanamento. Isso faz com que o nível da água caia um pouco e volte ao normal toda vez que a rajada diminui. 14. Por que os vasos sanitários são feitos de porcelana? Este material à base de cerâmica tem muitos benefícios. A porcelana é lisa, portanto não há lugar para que partículas fiquem presas. A natureza não porosa dela é uma ótima proteção contra o acúmulo de bactérias. Além disso, a porcelana dura mais tempo porque não corrói ou oxida. O material também é facilmente moldado em diferentes formas, o que torna perfeito para tanques, tampas e drenos. 15. Por que os vasos sanitários americanos têm tanta água dentro? Mais uma da série, se você já foi para os Estados Unidos. Lá, a linha de água nos vasos confunde muitos visitantes. Bem, existem diferentes sistemas de descarga nos banheiros. Na Europa, geralmente usa-se um sistema de lavagem no qual a água dentro do tanque é expelida pela que flui pela borda do vaso. A maioria dos toaletes americanos usam um sistema de sifão, que puxa à força a água da privada pelo cano. Isso e uma linha de água mais alta tornam mais fácil manter o vaso limpo e com o mínimo de odores. 16. Por que suas pernas dormem quando você senta na privada? Você pode se sentar confortavelmente por muito tempo em uma cadeira, mas apenas 15 minutos no vaso sanitário lhe causarão a sensação de alfinetes e agulhadas nas pernas. Isso acontece porque quando você está em uma cadeira, seu peso corporal é distribuído uniformemente nas costas. Mas, quando está em um assento de vaso sanitário, seu peso está repousando principalmente nas coxas. Isso comprime os nervos, o que dificulta o fluxo sanguíneo para as pernas. Isso nunca é bom. Então não fique sentado na privada por muito tempo. Se puder, claro. Sim, eu sei que há momentos em que você simplesmente não pode evitar isso. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns bem legais que eu acho que você vai aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida. Legenda Adriana Zanotto